O início de tudo na realidade começou com a leitura de um livro chamado Jovem Cineastas. Então esse livro, ele é um livro escrito por dois cineastas americanos e eu encontrei esse livro na Universidade Federal em 73. Aí comecei a ler o livro e comecei a me interessar e vi que através das informações que eu estava obtendo no livro nós teríamos condições de realizar um filme. Um filme mesmo que fosse experimental, um filme em Super 8. E fizemos o nosso primeiro longa-metragem em Super 8, uma coisa inadmissível a nível de Brasil. O pessoal lá do sul do Brasil é um povo pomposo, acostumado a fazer cinema em 35mm, em 16mm, e nós fazendo uma longa-metragem em 8mm era uma coisa absurda. Havia, de certa forma, uma luta muito forte contra a ditadura militar. E todos os jovens, muitos deles influenciados pelo movimento da teologia da libertação, presente na chamada comunidade de base, e que ali já se fazia ensinações de textos bíblicos e tal, tudo mais, começaram a se animar com essa possibilidade de produzir também imagens. E aí a gente fazia teatro, eu venho do campo do teatro, e em um certo momento fui envolvido, fui convidado para participar das reuniões do grupo, porque antes de ser uma produção de cinema, eles eram um grupo, um grupo de jovens, inquietos, que queriam fazer alguma coisa. Mas com muita falha, e às vezes você estava, por exemplo, em uma cena, você estava com um tipo de roupa, e na continuidade da cena, você aparecia com outra completamente diferente, às vezes cabelo diferente, porque não havia aquilo que a gente chamava de... da pessoa que acompanha, tem um termo técnico, acompanhar as cenas e tal, tudo mais. Então as cenas eram feitas, todos trabalhavam, estudavam, eram feitas no final de semana. Na verdade, de que se trata, meus rapazes? Bem, coronel, nós somos... Kenari, Plácio de Castro, lugares que não tinham televisão, o povo fazia... Bacana, Tony Ivan, que eu lembro que a gente chegava em Plácio de Castro, e passava um filme, e as pessoas se emocionavam, vendo aquela tela, e diziam assim, com 72 anos de idade, é a primeira vez na minha vida que eu estou vendo um negócio desse. Pude ser o diretor do filme, ser ator, fazer a montagem, praticamente eu estava por trás fazendo tudo também, que era difícil dirigir e atuar, mas a gente fez essa loucura no passado. Mas foi mais um filme que também foi produzido pelo Grupo Ecaja, onde 16 de março de 1973 se deu a fundação do Grupo Ecaja, que a gente estude o cinematográfico amador de jovens acriano. E a Polícia Federal prendeu o nosso filme, né? Fracassou no casamento na primeira sessão, realizada em praça pública em Brasileira, a gente não tinha consciência de que a gente estava vivendo num regime de exceção, que era proibido a liberdade de expressão, havia uma censura para tudo quanto era tipo de arte, e a gente perdeu o filme. A história do filme do Bom 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 baseado no seringueiro que tinha desaparecido, pelo rumo da reserva do Antimari, em Sena Madureira, em que esse seringueiro desapareceu e passou um, dois, três dias, ninguém deu cabo desse seringueiro, foi cortar a seringa e sumiu. Aí ligaram para a redação, o jornalista falou, então vou fazer alguma coisa a respeito disso. Aí descreveu que o cara tinha sido devorado por uma pinguaria. Só que aí, dias depois, o rapaz reaparece e encontra com o jornalista lá em Sena Madureira, que ele é de lá. O rapaz, o que é que você fez comigo? Fez? Fez o que, rapaz? Você escreveu a reportagem, você me matou. O jornalista, para poder tentar se retratar, digamos assim, ele publica a história chamada Vanto de uma pinguaria, dizendo que o cara tinha sido vomitado, ele foi devorado, então ele voltou e ele tinha sido vomitado por uma pinguaria. Ela é frio que nasce, é chuva que molha, é o sol que reflora, que reflora. Calma, Lúcia! Calma! Não fui eu! O cara tá morto! Vamos ligar pra polícia! O cinema eu comecei de um jeito bem experimental, experimentando coisas com câmera caseira, VHS mesmo, fazendo teste, brincando, de certa forma, com o programa de TV, algumas coisas assim. Aí depois, mesmo com câmera caseira, câmera digital, é um amigo meu, Marcelo, A gente tentou, ah, vou fazer um filme, né, pra valer, vou ver o que acontece. Pra ele ficar só brincando em casa e mostrar pros amigos. A gente fez o Lendas Urbanas, que é uma camerazinha digital, aquelas que grava poucos minutos, né, num cartãozinho de memória, a gente gravava assim, um minuto e um por dia, pra chegar em casa, descarregar o cartão. A gente fez esse filme, assim, eu acho que uma semana, duas de gravação, a gente conseguiu fazer o filme. Aí rolou o festival, no final de 2006, festival, acho que foi até o oitavo festival, aquele ano de vídeo. Aí rolou o festival, a gente, ah, vamos escrever, vamos ver o que que rola. E ganhou junto com o de Amiga Minha, o Amor de Gamileira, empatou os dois primeiros lugares, né. A partir daí, no curso, aí teve documentários que a gente fez no curso, documentários, ficções, e outras coisas que já saiu, assim, com a carga maior, já, assim, com conteúdo. Você já vê coisas antigas minhas e hoje, que pós-curso, né, então durante o curso, que a gente tá fazendo o curso ainda, tem mais conteúdo mesmo, tem mais, tem menos, é bem mais interessante. Corta! 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 Corta!